Pessoal, boa tarde! Tudo bem com vocês? Vou fazer uma jogada aqui na sinuca onde, para muitos, é considerada uma jogada simples, porém, para outros, é considerada uma jogada complexa. Os que consideram uma jogada mais complexa, nessa demonstração que eu vou fazer para vocês, o jogador, o atleta, iria jogar diretamente na bolinha que está na boca por conta de ela estar mais fácil. Mas aí eu vou fazer para vocês uma jogada mais complexa, objetivando trancar a partida. Vou mostrar para vocês que é possível. Acompanhe, observe! Vocês viram como é possível fazer certas jogadas na sinuca? Se fossem vários outros jogadores aí, teria feito a jogada mais simples, onde ele iria diretamente na bola que estava praticamente encaçapada, pendurada na caçapa, para depois pensar em uma outra jogada. Eu já fui um pouco mais adiante, mais além e tranquei a partida, sem dar chance para o adversário. Um abraço!